Mas, acredito que primeiramente por ser uma coisa diferente, porque o pessoal não está acostumado a ouvir, né? Exatamente, já começa que é instrumental, né? Não tem voz, não faça as melodias de voz na guitarra. Então, eu acho que já trai uma certa curiosidade, em primeiros anos, né? E depois, acredito que... É difícil um pouco o acesso, né? Acredito que não seja uma coisa que aconteça a seguida, então evidentemente isso, né? Pois então, acredito que justamente isso que dá mais fome, né? Que dá mais vontade de ver alguma coisa legal. Então, a energia é muito maior, é diferente, de fato. Tô me sentindo maravilhosamente grande, né? Porque eu não esperava que a galera curtisse tanto, com um som diferenciado, né? Mas as coisas se deixem, né? E agora a gente tem bastante mais aí, mas é muito legal. Vale a pena? Vale a pena demais, acho que todo músico, todo artista deveria fazer isso. Ou reservar um tempo pra poder... Não só pensando em divulgar o trabalho, mas de trazer a arte pra cá, né? De fazer o pessoal um pouco feliz. É uma coisa tão boa que a música, né? A gente acompanha muito as várias reportagens e sabe da dificuldade de reinserção de vocês, né? Sabe da dificuldade do preconceito, sabe da segregação, sabe que muita gente olha o presídio como um lugar a ser esquecido. Não, vou lá, não quero deixar eles. Exato. Eu queria que tu falasse sobre isso, né? Tu quebrou tudo isso vindo aqui hoje. Pois então, na realidade, somos todos seres humanos, né? Somos todos pessoas. Então, eu acredito que independente do lugar, né? Cada lugar tem um determinado fim. Aqui tem esse fim, né? De... Comerir uma venha. Exatamente. Então, eu penso que é um lugar como qualquer outro, na realidade. Muitas pessoas não tratam assim. Pra mim é muito tranquilo. Se todo mundo pensasse um pouquinho assim, né? Em vez de trazer um pouquinho de carinho, aqui eu acho que, de repente, as coisas vão ser muito mais tranquilas. Então, na realidade, eu não quebrei barreira nenhuma. Eu achei maravilhoso quando aconteceu a... A música tem espaço em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer coração. Obrigada.